Agora vamos lá, semifinal da Loser Strider vs Renan, o vencedor daqui vai lutar contra o Kredemar. Não, não sei nem como ele entrou no Love, cara. Então, aí esperou acabar a luta pra ele pegar o Spino, como ele não pegou, o Kredemar passou. Tá calmo, deve estar na final já, Kredemar. Olha lá, Strider já passando o Trator na Maia. É isso, mandou um Step Kick ali violento. Não, teu caso Kleber, tu tá na final. Então, agora é o Renan contra o Strider. Quem vencer deles vai jogar contra o Kredemar. Aí quem vencer dessa luta faz o final contigo. Dá uma olhada lá no chaveamento, que aí tu vai entender melhor. Que aí tá rodando a Semi. A parte da Winner foi, agora tá a parte da Loser. Bela resposta do Renan. Eu até pensei lá, o Kleber botou ali um Strider ali pra mostrar pra ele qual é o caminho da vitória. Foi mal ninja, mano. Deu uma de... O... Queijo, Maru. Bem assim, ó. A reação do Renan. Boa, Renan leva a primeira. Mostrando como é que para o Strider. Vamos ver qual vai ser a resposta do Strider agora. Ha! Você não é um desigual, prejuízo. Vitoria incrível! Explicar lá no grupo o que aconteceu, que esse pessoal tá meio perdido. Com a força da Barbra. Queijo, de novo e lembre. Ah, vamos ver. O Bruno manteve o Thunder. Não existe. Vai sair da. Não existe. Não existe. Passamos. deram uma leve estudada a Renan aproveitou pra arremessar já pra parede já encaixa bem o combo vou tirar uma boa porcentagem de dano falhou a tentativa de começar os ataques com as adagas agora ta ali o tigre e o dragão cada um passando no vácuo o Renan ia levando vantagem, bela o combo breaker do Bruno Renan fecha o primeiro round leva a primeira barra tentou aplicar a maldade, não conseguiu tem que jogar na calma, poder reverter, não caiu também no breaker conseguiu encaixar um belo breaker e agora vai machucar, não, combo breaker salvador do Renan vai começar a jogar as adagas conseguiu surpreender, deu um cross up, pegou pelas costas o Thunder o Thunder o Thunder voa o Thunder ainda consegue se manter na ainda mais agora perdeu bela a pressão do Renan vai fazer a final contra o seu gosse final da Losers momento crítico agora hein você não é o digno de Deus você não é o digno de Deus